Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de todos os outros que eu fiz até hoje, até agora. Eu vou abordar um episódio da história da filosofia e vou extrair desse episódio algumas ideias principais e vou aplicar essas ideias para analisar e fazer algumas observações sobre o fato que ocorre agora, no momento. Eu vou tentar fazer esse vídeo dentro de um ambiente que está bem barulhento, mas eu julgo necessário fazer esse vídeo. Eu imagino que esse vídeo poderia ter o título de Filosofia não serve para nada. Eu espero que a minha voz consiga sobrepujar e vencer um pouco o barulho do escapamento das motos, de deliveries e o latido dos cachorros. Eu estou fazendo alusão mais detalhadamente sobre as circunstâncias nas quais eu gravo esse vídeo para também justificar mais uma vez que o título que eu imagino dar para esse vídeo, que é Filosofia não serve para nada. Bom, então vamos ao fato, ao episódio ocorrido na filosofia moderna, no século XVII. Então, no século XVII, o autor de Celi, ele faz uma experiência para verificar a pressão atmosférica. Ele está lidando com diferentes densidades, a densidade do ar e a densidade do mercúrio. Essa experiência, ele enche um tubo fininho, um cilindro muito fino de mercúrio, até a boca. Ele tem uma altura bem razoável esse tubo. Ele coloca um vasilhame, dentro do vasilhame ele coloca também mercúrio. Ele pega, tapa o orifício, por onde entrou o mercúrio do tubo, ele tapa com o dedo, porque o tubo é fininho, vira de ponta cabeça, mergulha o tubo dentro do vasilhame, solta o dedo e o mercúrio ele desce até uma certa altura. O que que acontece? Ele está verificando a pressão atmosférica contida no local. Então, uma parte do tubo, uma pequena parte, fica sem o mercúrio, que desceu. Essa parte que está sem o líquido, sem o mercúrio, é constatado que se trata do vácuo, nessa experiência do Torricelli, no século XVII. Bom, quais são os outros dois personagens que estão envolvidos aqui, que eu vou evocar aqui nesse episódio do século XVII? Os outros dois são o Pascal, o filósofo Pascal, que faz apologia do cristianismo, mas que entra em grandes polêmicas com autoridades religiosas, por conta um pouco do seu fanatismo, ou no final da vida, só que ao mesmo tempo ele é um grande cientista e um grandissíssimo filósofo, na medida em que ele pensa também sobre a metodologia científica e o conhecimento científico. O outro personagem é o Noel, o padre jesuíta. O que que o Pascal conclui da experiência do Torricelli? O Pascal conclui a mesma coisa que os demais cientistas, que a experiência do Torricelli prova a existência do vácuo e do vazio. Então, é a primeira experiência que se tem conhecimento que produz o vazio, o vácuo. Mas, precisamente falando, o Noel, ele é um jesuíta, apesar dele ter interesse pela ciência moderna, ter um certo apreço. Na ciência moderna, ele representa, vamos dizer assim, o guardião da Escolássica, porque ele é herdeiro da Escolássica, ele é um defensor, então, de vários dogmas que a Escolássica produz. Lembrando que a Escolássica é uma doutrina que foi retirada das obras do Aristóteles. Então, eles pegaram as obras do Aristóteles, transformaram essas obras numa doutrina, né? E, sendo doutrina, ela contém inúmeros dogmas. Ora, um dos dogmas da Escolássica é que a natureza tem horror ao vazio, ou seja, a natureza não opera no vazio. Como o Noel, que é o padre jesuíta, vai defender a ideia dele? Ele vai, obviamente, afirmar a tese de que, naquele espaço, que não é mais ocupado pelo Mercúrio, naquele espaço lá do tubinho, não há o vazio, não há o vácuo, há um corpo. Por quê? Porque, segundo a definição que o Noel dado do corpo, é que todo o corpo recebe e reflete luz. E aquele espaço, que é denominado como espaço vazio, há um corpo porque aquele espaço está recebendo, refletindo luz. Então, a partir desse atributo. Ora, o Pascal, ele fala, ele faz a seguinte réplica, né? Mas não foi provado também que o vácuo vazio não recebe e não reflete luz. O vácuo vazio podem muito bem receber e refletir a luz, tanto quanto o corpo. No entanto, o que que está em jogo aqui? Para salvar esse dogma da escolástica, o Noel, o jesuíta Noel, ele recusa, peripitoriamente, a experiência e se aferra a uma definição nominal que ele faz de corpo. O que significa uma definição nominal? Ora, uma definição nominal, em ciência, ela serve para, muitas vezes, como ponto de partida para operar outros conceitos que vão gerar algum tipo de experimento, algum tipo de conhecimento prático. Necessariamente elas não correspondem à realidade. Elas são uma convenção, mas essas convenções são necessárias porque o homem é um ser totalmente finito diante da riqueza e da multiplicidade da natureza. O homem pode conhecer apenas uma pequena parte da natureza. Então, ele tem que lançar mão das definições nominais. Mas o que a a ciência, segundo o próprio Pascal, que foi um gênio científico da sua época, a ciência, ela pode conhecer só uma pequena parte da natureza. É que a ciência erra quando os cientistas erram quando eles confundem a definição nominal, que é uma definição absolutamente provisória, convencional, eles confundem essa definição nominal como a definição real. Ou seja, eles acham que aquela definição provisória é a verdade absoluta, definitiva e que apreende a própria essência do conceito que está sendo trabalhado. Um exemplo disso também, dentre outros inúmeros exemplos, por exemplo, é a ideia de tempo, que segundo o Pascal, muitas pessoas atribui várias características ao tempo, define o tempo como descontínuo e várias outras características. No entanto, para o Pascal, esse tipo de definição não passa meramente de uma definição nominal, porque elas, os atributos que, em relação ao tempo, não se sabe se eles realmente ocorrem daquela forma ou não, porque o intelecto humano e a própria, e os próprios sentidos do homem, eles não conseguem comprovar realmente que aquela definição nominal é uma definição real. Então, o que comprova na ciência, se algo é verdadeiro ou não, se algo corresponde à realidade ou não, é uma experiência, e você tem que se manter dentro dos limites do conhecimento humano. Se uma definição é nominal, ela vai permanecer nominal. Voltando para a experiência do Torricelli e voltando para a estratégia do jesuíta Noel. Então, a cada objeção posta pelo Pascal e por outros cientistas contra, a favor do vácuo e contra o dogma da escolástica, o Noel amplia cada vez mais o conceito de corpo. E no final das contas, tudo é corpo, exagerando um pouquinho. Até mesmo o vácuo e o vazio são corpos. Portanto, se eles são corpos, eles não são mais vácuo ou vazio. Ora, ele, lançando mão de uma definição nominal, o Noel, ele acaba afirmando que aquela definição nominal é o que ocorre, de fato, na realidade. Então, a partir da definição nominal, que elimina qualquer tipo de vácuo na natureza, ele afirma que não há vácuo na natureza. Qual o motivo do Noel afirmar isso? O motivo é que ele quer salvar a escolástica. Então, ele usa de vários meios, de vários sofismas, vamos dizer assim, lança mão da sua imaginação para fazer uma definição nominal mirabolante, vamos dizer assim, e com isso afirmar que o vazio não existe na natureza. Numa outra obra, o Pascal vai falar dos vários domínios, que é o domínio do conhecimento e o domínio da fé. Aqui ele não está falando exatamente da definição nominal, mas cabe no espírito dessa dicotomia entre definição nominal e o que ocorre no real. Então, o Galileu, Galilei era um contemporâneo do Pascal, e o Galileu, como todos sabem, defende a teoria copernicana, a teoria heliocêntrica, e ele apresenta inúmeras provas, através da observação cuidadosa, feita com o telescópio, através da observação que ele faz, e ele monta a trajetória dos planetas, juntamente com outros cientistas, juntamente com o Kepler, e o Papa condena o Galileu, como herege, condena a teoria do Galileu. Ora, o Pascal vai dizer a seguinte coisa, não adianta o Papa condenar a teoria heliocêntrica do Galileu de que os planetas giram ao redor do Sol. Se o Papa condenar a teoria do Galileu, reafirmando a teoria de que a Terra está no centro do Universo, e são os planetas e as estrelas, inclusive o Sol, que giram ao redor da Terra, isso não vai ocorrer. O fato do Papa ter impedido o Galileu de professar a sua teoria, o fato do Papa ter condenado o Galileu, não vai fazer com que a Terra fique no centro e o Sol gire ao redor da Terra, porque o Sol, a Terra e outros planetas vão continuar a girar ao redor do Sol, tal como constata a experiência do Galileu. Isso não é uma definição nominal, mas isso é uma questão de você estar brigando, vamos dizer assim, com a realidade. Bom, agora eu vou passar para o fato atual do dia 12 de maio de 2020, que foi um dia de hoje. Então, o nosso presidente pediu a reabertura de várias atividades, a ampliação de várias atividades por meio de um decreto federal. Ele citou basicamente duas atividades, as academias de ginástica e os salões de beleza. Ora, a academia de ginástica e salões de beleza são atividades essenciais? Nós estamos em plena quarentena, somente estão autorizadas a funcionar as atividades essenciais à sociedade. E, no entanto, o senhor presidente da república pede por meio do decreto federal que se reabrem as academias e os salões de beleza. Então, aí começou toda uma série de discussão. Alguns começaram, outros não, mas o que é a essência? O que é essencial? O que é a essência na história da filosofia? Dito de uma forma bem, até um pouco banal, bem geral, essência é algo que é inerente a objeto, que ela não muda. Então, qual é a essência do homem? Bom, para os antigos, a essência do homem é que ele era um animal, portanto faz parte do reino da natureza, é racional e é social, ou seja, é um animal político que só vive em sociedade. A essência aqui é contraposta ao acidente. O que é um atributo acidental do homem? Não, é o fato dele ser racional, mas é o fato dele ser baixo, alto, magro, gordo, ter o nariz grande, pequeno, etc, etc. Tudo isso são acidentes. É uma outra abordagem que a gente poderia fazer sobre o que é essencial, é que a essência é o que é necessário. E o que não é essencial, o oposto da essência, é o que é supérfluo. Então, aplicando aqui, novamente, para a nossa época de pandemia, onde o número de mortos cresce cada vez mais, o que é necessário é o que as pessoas necessitam para sobreviver. Ora, basicamente, elas necessitam de alimento, remédio e para transportes urgentes, se não for transportes urgentes, postos de gasolina. Então, quais os estabelecimentos básicos que poderiam ficar abertos? Farmácia, supermercado e postos de gasolina. O restante não é essencial. O restante é o supérfluo que as pessoas poderiam viver sem nesse momento. As pessoas podem ter um pingo de necessidade, mas não é uma necessidade que vai fazer com que elas pereçam, por exemplo. Mas, isso não é o presidente da república. Ele é só um retrato de grande parte da nossa sociedade. Há muitos empresários, há muitos setores da burguesia, não só do capital financeiro, mas da burguesia chamada produtiva, do setor da produção, que pressionam para que seus estabelecimentos abram. E muitos têm a cara de pau de afirmar que as suas atividades são essenciais, então elas devem ser abertas em plena quarentena, com o crescimento cada vez maior do número de óbitos pelo Covid-19, pelo coronavírus, etc, etc. Então, se esses grupos produtivos, da cadeia produtiva, se essa parte da burguesia pressiona o Congresso, pressiona as autoridades para que flexibilizem a quarentena, elas consideram que as suas atividades produtivas são essenciais. Então, aqui, mesmo que inconscientemente, tantas autoridades, como esses grupos empresariais, eles estão recorrendo a uma definição nominal. Então, não basta apenas ter alimento, não basta apenas ter combustível para se deslocar em situações de emergência, não basta apenas ter remédio. É preciso, por exemplo, que as casas de material de construção estejam abertas, porque elas são essenciais. Bom, até hoje, particularmente, eu não entendi por que que são essenciais. E aí, eu perguntei para uma pessoa o que ela achava disso, se achava que as casas de material de construção são realmente essenciais ou não. e ela simplesmente respondeu, ora, está na lei. A lei permite que as casas de materiais de construção funcionem na quarentena. Mas, aí vem a minha pergunta, o que está na lei, se o que está registrado na lei torna, isso torna um fato real, se a lei diz que uma casa de material de construção deve abrir, porque ela é essencial, isso torna, de fato, na realidade, a casa de material de construção essencial. Então, aqui, embora nós não tenhamos a definição nominal, nós temos a definição nominal pela lei. A lei está definindo nominalmente o que é essencial do que não é essencial. Quando o Bolsonaro diz que, por mais absurdo que seja, que as academias e os salões de beleza são essenciais, ele está fazendo uma definição nominal. Então, eu poderia citar da seguinte forma, segundo a definição do Bolsonaro, o salão de beleza, dois quarteirões da minha casa que está aberto, ele está, ele é uma atividade essencial, a academia que fica a um quilômetro e meio daqui, que está aberta, ela também se constitui em uma atividade essencial. A outra academia que está fechada, está bobeando o dono dela. Ele deve abrir imediatamente, porque, segundo a definição do que é nominal, do que é essencial para o senhor Jair Bolsonaro, a academia deveria estar aberta. e outros empresários e um grande grupo de empresários e pessoas influenciadas por esses grupos de empresários querem que as suas atividades se abram porque elas são essenciais. no dia pouco antes do Dia das Mães, várias cadeias de grandes magazines, donos de cadeias de grandes magazines, pressionaram para que fossem reabertos porque aproximava-se o Dia das Mães, mas também aproximava-se a marca de 11 mil óbitos no Brasil todo. eu estou falando de São Paulo e São Paulo é o centro da pandemia e há muita gente abrindo as portas dos seus comércios imaginando que é essencial para a sobrevivência mas também de alguma forma projetando que a sua atividade é essencial para a sociedade. Então eu poderia lançar no limite uma definição que abrange praticamente toda a atividade da sociedade. Não há uma atividade da sociedade que seja inútil ou não há nenhuma atividade da sociedade que seja não essencial ou não supérflua. Tudo é necessário para a vida humana. As lojas do shopping são necessárias os restaurantes abertos são necessários as lojas de esporte são necessárias é necessário reabrir os eventos esportivos porque o homem não vive sem o circo é necessário reabrir os bares porque afinal de contas é um local de sociabilização é preciso deixar que as pessoas respirem o ar puro e vão para os parques porque é necessário que as pessoas tenham contato e tenham vida social então eu poderia fazer uma definição nominal que compreenderia os mais diversos tipos de atividades só que isso continuaria sendo uma definição real desculpa isso continuaria sendo uma definição nominal e não algo real exatamente aí tem o título eu não vi ainda esse vídeo tem o vídeo do canal meteoro que diz cujo título é muito significativo o essencial segundo o presidente superficial para você essencial para ele na verdade aqui nós estamos numa guerra de definições o que que é a definição nominal do essencial o que que é a definição do superficial né e quais dessas definições a do meteoro a nossa a do presidente a do dono do riachuelo qual dessas definições sobre o que é essencial que não é corresponde à realidade ou todas elas é carregam consigo algum tipo de interesse né alguns o interesse legítimo né aqueles que no meu ponto de vista aqueles que defendem que serviços essenciais são basicamente farmácias supermercado e postos de gasolina defendem interesses legítimos da população e aqueles que defendem que essencial são várias outras atividades defendem única e exclusivamente os interesses da economia do modo de produção capitalista defende interesses de parte da burguesia né só que a figura mais esdrúxula mais assombrosa mais inominável que aparece representando esses interesses no fundo é o senhor Jair Bolsonaro né mas nós temos que lembrar que ele reflete uma parte significativa de grupos sociais do Brasil que ele não representa apenas o dono do Avão mas que ele representa todos os grandes grupos empresariais e os grandes grupos financeiros mesmo que ele não reconheça isso porque todos os grandes grupos empresariais e todos os grandes grupos financeiros né estão pressionando para que a quarentena em plena crise de coronavírus aqui no Brasil eles estão pressionando para que a quarentena seja relaxada e desculpe mas pedir a reabertura de salões de beleza e de academias é uma cortina de fumaça que o Bolsonaro lança porque o que ele gostaria mesmo ou que esses grandes grupos gostariam mesmo é que os shoppings fossem reabertos né aí sim assim como naquela cidade de Santa Catarina então é é preciso chamar atenção de dois setores que obviamente o Bolsonaro sabe que não são essenciais mas ele lança a mão ele reabre ele tenta reabrir por meio de decreto federal essas duas atividades que claramente qualquer um concordaria que não é essencial como como é como se fosse uma cortina de fumaça que ele está lançando com o interesse de reabrir os grandes magazines e os shopping centers isso é a minha interpretação então ele usa de uma definição nominal tenta transformar essa definição nominal numa realidade só que não exatamente na realidade que as academias e os salões de beleza tem que abrir mas na realidade de que ora tudo é essencial não tem nada superfluo os shopping centers são muito importantes para a vida da sociedade talvez o que não seja importante são os museus as bibliotecas e outros organismos públicos que assim devem permanecer fechados e permanecer em quarentena então este vídeo o começo foi com muito barulho mas esse barulho é devido às circunstâncias da quarentena na quarentena aqui na minha rua o que mais tem é ruído de escapamento aberto vindo das motos delivery porque as pessoas só querem saber pedir produtos delivery os moradores também deixam os animais soltos isso não é cuidar dos animais dos cachorros eu estou falando então no começo houve muita interferência mas mesmo assim vai dessa forma mesmo muito obrigado pela paciência até uma próxima tchau